Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que eu fiz para sair desse resultado daqui, ou seja, zero vendas, para esse resultado daqui, que você pode ver aí, um resultado bem bacaninha, e depois o que foi que eu fiz para sair desse resultado daqui, que já era bom, para esse resultado daqui, onde você pode ver literalmente milhares de reais por dia. Opa, aqui é o Joba, e eu estava lembrando como foi o meu começo no marketing digital, onde eu estava sempre cheio de dúvidas e tentando entender o que é que funcionava mesmo, tentando entender porque o que eu estava fazendo não funcionava, e eu sempre via os vídeos das pessoas e eu ficava me achando o maior burrão incompetente, porque todo mundo aparentemente consegue ganhar dinheiro na internet e eu não conseguia. Tiveram três coisas que mudaram o jogo completamente para mim, e é justamente isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, quais foram os três passos que eu segui para sair do zero até ter os resultados que eu tenho hoje. E uma coisa muito importante mesmo, se você não pegar essas sacadas que eu vou te passar aqui, muito provavelmente você vai continuar sempre patinando no mesmo lugar, ou seja, vai continuar ou sem ter resultados ou sem evoluir. Então, pela mãe do guarda, presta muita atenção no que eu vou te falar agora nesse vídeo. Bom, como eu já te mostrei aqui no começo do vídeo, esse daqui era o meu resultado quando eu estava começando, ou seja, eu não tinha resultado nenhum, estava sem fazer venda. E nesse momento aqui, o que eu estava fazendo era justamente o que eu vejo muitos iniciantes fazendo, que era eu estava atirando para todos os lados. E eu sei que isso parece óbvio para caramba, até eu sei que isso é muito óbvio, mas esse que é o lance aqui, você tem que prestar atenção para caramba nas coisas óbvias. Quando você fica atirando para todos os lados, você não vai para canto nenhum, porque é como se tivesse uma força te puxando para todos os lados, ou seja, você vai ficar parado no mesmo canto. É que nem quando você tem um dia cheio de coisas para fazer, acaba tentando fazer as coisas sem se organizar, e no final do dia você acaba sem fazer porcaria nenhuma. Então, por mais besta que pareça, você vai ter, isso aqui é tipo, é obrigatório, você vai ter que parar tudo o que você está fazendo e começar a estudar quais são as suas opções, estudar de verdade o que é que você pode fazer para ter resultado. Depois que você entender bem isso, aí você vai escolher o seu caminho, tá? Você vai escolher uma única coisa que você vai fazer para ter resultado. E se você está começando do zero e não sabe quais são as suas opções, eu tenho essa aula aqui, está aqui no YouTube de graça, onde eu explico quais são as suas opções para começar do zero no Marketing Digital. Está escrito aqui, ó, guia completo para começar do zero no Marketing Digital. É uma aula bem completa mesmo, onde eu mostro todas as opções que você tem e tudo que você precisa saber para entender esse mercado. O link dessa aula está aqui na descrição. Essa aqui foi a primeira coisa que eu fiz, tá? Parar e analisar quais eram as minhas opções. Eu estava nesse momento aqui quando eu fiz isso, até que eu escolhi uma única estratégia e comecei a aplicá-la com consistência até o momento que as minhas primeiras vendas começaram a acontecer. Essa aqui, ó, no dia 24 de agosto de 2015, foi a minha primeira venda no Marketing Digital, cara. R$44,17. Se você quiser saber qual foi a estratégia que eu usei e tals, eu tenho um vídeo onde eu explico em detalhes isso, eu vou deixar o link desse vídeo aqui também na descrição. Bom, esse foi o primeiro passo, parar e escolher uma estratégia. E aí, depois, isso aqui aconteceu, tá? E o que foi que eu fiz para sair do zero e isso daqui acontecer? Esse aqui vai ser o segundo passo e é aqui que o bicho pega. Como eu já disse, quando eu estava no começo, era impressionante como tudo que eu fazia, tudo que eu fazia, parecia dar errado e isso era extremamente desmotivador. Eu não tinha mais energia para continuar fazendo isso, porque tudo que eu fazia dava errado e é um saco você fazer as coisas e tá tudo dando errado. Foi aí que eu entendi o segundo passo e eu quero que você guarde isso para o resto da sua vida. Isso aqui é muito importante. O segundo passo é o seguinte. Quando eu estava lá fazendo as coisas e eu estava errando, isso me deixava muito desmotivado, porque eu achava que os meus erros eram o oposto do que é ter sucesso no marketing digital, tá? Eu achava que quanto mais eu errava, mais eu estava me afastando do que eu considerava ter sucesso, ou seja, ganhar dinheiro, mas eu estava me afastando disso. E o que eu descobri é que, na verdade, o erro, ele não é o oposto do sucesso, mas sim ele está no caminho do sucesso. Ou seja, para você ter resultado e conseguir chegar onde você quer chegar, você vai ter que errar pra caramba. Errar simplesmente é parte do caminho para você chegar onde você quer. Não é à toa que existe esse consenso entre todo mundo que trabalha com marketing digital de que marketing digital é um jogo de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Você, para conseguir acertar, você vai, ocasionalmente, acabar errando pra caramba. E não tem problema. Como eu disse, isso é só parte da sua jornada. Então, por favor, para o seu bem, escolha uma coisa só para você fazer. Sei lá, se é Facebook Ads, Google Ads, se você quer trabalhar com Instagram, com YouTube, não importa. Escolhe uma coisa só para você fazer e para você ficar bom nisso e aplica isso sem se importar com os erros. Aprenda com os erros para você melhorar sempre, como eu sempre falo, para você ir atrás da melhoria constante. Por quê? Enquanto você ficar assistindo o vídeo de todo mundo e ficar atirando para todos os lados, o negócio não vai rolar para você. E antes de eu falar qual foi o terceiro passo que me fez escalar os meus ganhos, ou seja, como é que eu saí de ganhar ali 300 por dia para ganhar alguns milhares de reais por dia, eu já faço um convite aqui para você, cara, que é o seguinte, se você está se identificando com esse vídeo, se você gostou da mensagem aqui, se inscreva aqui no canal para você receber os meus vídeos sempre que eu postar. A minha cadeira está virando, ela está virando sozinha, eu não estou fazendo nada. Continuar o vídeo assim. Vamos continuar. Tá, esse aqui era o meu resultado lá em setembro de 2015, há muitos anos, e hoje em dia o meu resultado está mais assim, 2 mil, no dia ruim é 945 reais, aqui no dia 20 de dezembro, vamos ver no Natal, no Natal, olha só, 24 de dezembro foi quase 3 mil, e no dia 25 foi quase 4 mil, diga aí, cara, no Natal isso. E aí, olha só que interessante, olha só que interessante. Eu vou, eu vou filtrar aqui para você o período que eu entrei de férias, ou seja, o período que eu fiquei sem trabalhar, e vou mostrar para você, você vai entender porque eu estou mostrando isso daqui, você vai entender o terceiro passo, que é justamente o que me fez sair de 300 e pouco por dia, para alguns milhares de reais por dia. Olha só, no dia 21 de novembro, eu viajei, eu saí aqui de Londres, e eu fui para o Brasil para passar minhas férias lá com a minha família e com os meus amigos. Aí eu voltei para Londres no dia 23 de dezembro, e depois eu passei mais duas semanas, mais ou menos, até o dia 6 de janeiro, até o dia 6 de janeiro, aqui em Londres com um amigo meu, e já que ele estava aqui, eu acabei não trabalhando, a gente já estava saindo, enfim, eu não trabalhei durante o dia 21 do 11 até o dia 6 de janeiro. Olha só, olha só o meu resultado aqui. Vou clicar aqui em mostrar e dar aí 193 mil reais enquanto eu estava de férias. Deixa eu só lembrar uma coisa importante, tá? Quando eu mostro os meus resultados assim, eu mostro puramente por questões didáticas para te inspirar, para você ver que é possível, tá? Eu era um cara que eu vendia zero, depois eu comecei a vender um pouco com muito esforço, e hoje em dia eu consigo vender bem e tenho os resultados que eu sempre quis ter, e eu sou uma pessoa exatamente igual a você. Se tem uma coisa que me incomoda pra caramba é essa galera que coloca vídeo no YouTube sobre marketing digital, e eles tentam parecer que são tipo super humanos. Ah, alta performance, sei lá o que, eu sou demais, eu sou muito foda, eu não tenho problema, isso me incomoda pra caramba, porque eu sei que na verdade todo mundo é igual, e todo mundo tem sempre problemas, cada um tem a sua batalha, a sua guerra para vencer no dia a dia, os seus problemas pessoais, todo mundo é igual. O cara que você assiste os vídeos, ele não é mais especial que você, ele só se esforçou mais e só está fazendo isso há mais tempo que você. Então, não se rebaixe, não ache que você vale menos do que essa, galera. Eu sou uma pessoa exatamente igual a você, uma pessoa que tem problemas, uma pessoa que tem dificuldades, uma pessoa que tem inseguranças, ou seja, todo mundo é igual. E quando eu mostro isso daqui, é pra você saber que se eu conseguir, você também consegue. Fechou? Agora, depois desse negócio aqui meio motivacional, mas eu tô falando do fundo do meu coração mesmo, o lance é o seguinte, o que foi que eu fiz pra ter esses resultados, tá? E é aqui que tá a grande sacada. Depois que você foca numa estratégia só e começa a aplicar essa estratégia com consistência, começa a tentativa e erro, melhoria constante, que são os dois primeiros passos que eu falei aqui, o terceiro passo, a terceira coisa que você tem que fazer é focar em construir ativos. E o que diabos isso significa, Dioba? Significa o seguinte, você construir algo que vai trabalhar pra você no piloto automático. Ou seja, você vai gastar o seu tempo fazendo isso, mas essa coisa que você fez vai continuar vendendo pra você. Dioba, você pode dar um exemplo? Posso, meu querido? Claro que eu posso dar um exemplo. Vamos supor que você quer começar a trabalhar e você escolheu o YouTube como sua estratégia. Então você começa a fazer YouTube, vai fazendo YouTube, vai fazendo YouTube, vai aplicando, começa a ter seus resultados, depois que você tem resultado, que você fica bom nisso, você passa pra próxima plataforma. Vamos supor que essa próxima plataforma... Eu falei plataforma? Eu falei plataforma. Vamos supor que essa próxima plataforma é o Instagram. Então você vai estar fazendo YouTube e Instagram, jogando a galera do YouTube pro seu Instagram, jogando a galera do Instagram pro seu YouTube, e isso vai começar a gerar um engajamento maior. De repente você começa a mandar essas pessoas também pra uma lista de e-mail, onde você começa a montar sua lista de contatos, onde você pode mandar e-mail sempre que você quiser. E aí disso, você cria algum produto e você começa a vender o seu produto. Você vende algo como afiliado. Você acrescenta um outro produto nessa linha aí e você vai programando tudo pra que tudo isso funcione automaticamente. Você começa a fazer anúncios e os anúncios vão rodar ali pra você. Você pode fazer remarketing pras pessoas que te conhecem. Ou seja, você começa a construir a sua estrutura e fazer essa estrutura rodar no piloto automático. Por exemplo, cada anúncio que você fizer, se essa é a estratégia que você quer, vai continuar rodando ali, mesmo quando você estiver dormindo ou de férias, por exemplo. Cada vídeo que você grava para o YouTube vai continuar lá, disponível no YouTube. As pessoas vão continuar podendo encontrar esse vídeo e esse vídeo vai continuar vendendo pra você. Cada post que você faz no seu blog, a mesma coisa. E por aí vai. Foque em construir ativos. Se você seguir esses três passos, eu tenho certeza que você consegue. Não é nada de outro mundo. E também não precisa se assustar com esse exemplo que eu dei agora, porque parece algo muito grandioso, parece algo muito difícil de fazer. E a verdade é que você tem que dar um passo de cada vez. Como eu disse, você começa com apenas uma estratégia. E quando você fica boa nela, é que você pula pra próxima, e depois pra próxima, e depois pra próxima. E isso é algo que você não constrói do dia pra noite. Ou seja, se você é preguiçoso, se você não quer abrir mão do seu tempo livre, da sua hora extra que você tem, desista disso. Desista disso. Se você não tá disposto a depois que você chega do seu trabalho, você abrir o seu computador, e ao invés de ver besteira, você começar a trabalhar na sua hora vaga. Se você não tem essa vontade de mudar de vida, essa garra de fazer isso. Se você tá sem coragem de arregaçar a manga e começar a fazer as coisas. Se você não tem coragem de errar e aprender com os seus erros. Eu sinto lhe informar, mas o marketing digital não é pra você. Aqui na descrição eu vou colocar o link pra uma série de vídeos que eu fiz. São três vídeos bem curtos, assim, bem direto ao ponto, onde eu explico do básico avançado, tudo que você precisa pra começar no marketing digital. Tudo de graça, tá tudo aqui no YouTube, não precisa cadastrar e-mail, nem nada disso. Os links estão aqui na descrição. Também no primeiro link, como sempre, eu vou deixar o link do meu curso grátis. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu queria muito alguém me falando isso quando eu comecei. E é isso aí. Eu sou o Joba, eu vejo você no próximo vídeo e se inscreva no canal. Tchau.